Salve rapaziada, eu sou o Cristiano Silva e estou começando mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, é o seguinte, hoje vai vir um pessoal de Bauru e uns parentes nossos Ali na chaca que minha tia tem ali E eles querem que eu faça carne no arado pra eles E eu vou lá fazer pra eles lá Vou levar meu arado, meu fogareiro E vamos que vamos rapaziada E espero que eles gostem Que é a primeira vez que eu vou fazer pra eles Espero que eles gostem Rapaziada, se vocês que estão chegando agora no canal Se inscreve aí, deixa o like pra tá fortalecendo nós Incentivar nós a fazer mais vídeos, beleza? Eu preciso bater uma meta aí de mil inscritos no canal Tá demorando rapaziada, tá demorando Então deixa o like de vocês aí pra tá fortalecendo nós, beleza? Vai me ajudar bastante aí Então vamos que vamos rapaziada Seguro o vídeo que já já eu volto com vocês aí, beleza? Tamo junto? Fechou? Ó, tudo pronto O Danone tem que ir amarrado se não ele cai E aí O Danone tem que ir amarrado se não ele vai acabar com o truque O Danone tem que ir embora E aí E aí Tem que ir embora E aí 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 Rui não tá não bicho Você não viu né Você não viu Não fui É com a roda água É Tem uns pedaços que estão mais duros É nervo O que ela arrumou isso ai Comprei Ela é prova d'água Ela só está filmando Parou aqui Não ela fica assim Mas ela está filmando Não mas ela está filmando Mesmo assim quando ela soma ela está filmando É uma roupa Mas pensa não Eu não É lixo É uma câmera É uma câmera Vamos ai rumo pros primeiros mil inscritos ai Belezeiro rapaziada Tamo junto hein Então Temos um Vamos ao Transcrição e Legendas por Quintena Coelho